Ok, sem pincel, sem pincel Sem pincel, gente A boca não precisa... Não, 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 não Caneta! Não é snipe, você perde, Bonnie, não é snipe Caneta! Chiquitito, pequenito Não, 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 não Chiquitito, aqui ó, para ti Não, você não precisa, mole Body, bom, cim, come Come, 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 play, come, Bunny, play You may, I'm gonna run, play I'm going, me, me? No, it's not win, me, me No, you, though, no, you, though No, no, não, machucar, Bonnie No, caneta, no, no, no No, come, play, play with me Play Come, come, come 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 Vamos, chiquitita, vamos, vamos Uma ronda, uma ronda Abus Nabil, bate a chowla Abus Nabil, bate a chowla Abus Nabil, bate a chowla Abus Nabil está aqui E mosquêandose Doha Ele me chamou de mal primeiro Revenge Me, me, I win Just, just game Doha, you have a backpack Hey, Bonny, you have a backpack too I mean, you backpack too We both, you know what I'm saying So we both in our backpack I know I know What did you say, Abus Nabil? I mean, I was in your backpack I was in your backpack I was in your backpack Yes, my backpack When it's Okay, when I play with someone And if you have a score, I can put me back in your backpack TorAY